Já de volta com o Gazeta Entrevista, está conosco aqui o pastor Michael Gomes e o pastor Sean Lennon. Nós vamos falar do evento gospel A Viva Rio Branco. É um evento interdenominacional, ou seja, voltado para todo o público evangélico de Rio Branco. E a gente, às vezes, não dá muito espaço para uma ou outra denominação, justamente para não entrar nos milíndres, mas quando é um evento geral, aberto a todo o público, então a gente divulga sem problemas. Pastor, boa noite. Seja bem-vindo aqui no Gazeta Entrevista. Então, A Viva Rio Branco. O senhor já faz esse evento há mais de dez anos, né? É a 13ª edição. Primeiro, boa noite. Eu já ia agradecer a vocês pela oportunidade, espaço aberto para a gente divulgar esse evento. É a 13ª edição do A Viva Rio Branco, que é feito aqui em Rio Branco, sem fins lucrativos, um evento gratuito para as pessoas serem abençoadas. Sem fins lucrativos. Mas pela quantidade de pastores e cantores que eu vi, alguém vai ter que gastar ali. Aí é que tá. E como é que faz para bancar? É um evento de 50 mil reais todo ano. Sim. E onde é que o senhor arranja esse dia? Então, aí é que tá. São os colaboradores que ajudam. A Prefeitura ajuda um pouco. O Adera hoje ajuda um pouco. O deputado Hebe Machado ajuda um pouco. O deputado Raimundinho ajuda um pouco. O deputado Jairo Carvalho ajuda. A Gazinha ajuda. O empresarial. A princesinha. Até a TV Gazeta, né? Até a TV Gazeta. Que a gente tá divulgando, né? É, senhor. Então, um pouquinho de cara a gente consegue fazer. Ô pastor, A Viva Rio Branco. A mensagem é de avivamento, né? Que quer dizer uma renovação da fé. Como é que o senhor vê esse momento? Eu acho que tá precisando mesmo, né? Então, Rogério, o nosso povo é carente desse tipo de evento aqui em Rio Branco. Até porque tem gastos, né? Quando tem gastos, fica difícil. Então, pouco se dispõe a fazer porque não é fácil. E o povo é muito carente. Então, quando tem, o povo vai mesmo pra ser abençoado. Que é um evento que traz despertamento espiritual. Traz renovo espiritual. E traz muitas bênçãos pro povo. Depois, os testemunhos são muitos. O povo liga pra gente. Lares restaurados. Drogados que se converteram. Alcoólatra. Então, o resultado espiritual é muito grande. Quem são as atrações que vão estar nesse evento, pastor? Então, no dia 4 de agosto, que é a abertura na Concha Acústica, a abertura com o missionário Ezequiel Pires. O Ezequiel Pires viajou 15 anos com o missionário Davi Miranda, que foi o fundador da Deusa Amor. Na igreja dele tinha, acho que, mais de mil muletas, cadeira de roda. Um homem que é ousado. Deus deu o dom de Operação de Maravilha. O ministrante de sexta-feira é o missionário Ezequiel Pires. Que é muito usado nessa área de revelação, milagres. No ano passado, ele veio aí, superlotou a concha. E aí, no louvor, vem o cantor Paulo André, que é um forrozeiro. Forrozeiro bom mesmo, sabe? Que na área dele é um dos melhores do meu gospel. E, no sábado, vem o ministrante Yossef Akiva, que é um judeu. Que tem umas mensagens profundas, ele prega com tanta facilidade. Se você começa a ouvir, não se cansa. E, no louvor, vem o louvor, que é um cantor da Som Livre, que é o Jonas Vilar. Ô, pastor, mas teve uma edição aí que o senhor anunciou o Marco Feliciano e ele não veio. Esse ano vai ter isso? Como é que vai ser? Tem que assinar um contrato lá, não? Então, a questão do Marco Feliciano foi um ano retrasado. Retrasado, né? Aliás, um ano atrasado foi. É que ele tinha que fazer um exame de cima da hora. Mandou o vídeo, mandou o comprovante de tudo, do pedido médico. E ele mandou no dia. Então, não tinha como eu divulgar pro povo que não ia acontecer. Até porque o evento não dependia só dele pra acontecer, porque tinha outros convidados. Entendeu? Aí, na hora, eu divulguei já no final também. Aí, alguns ficaram reclamando. Mas o evento não girava em torno do Marco Feliciano. E o evento também, ninguém é obrigado a ficar lá, porque eu não cobro ingresso. Então, ninguém pode me exigir nada também. É ou não é? É de graça. Se eu cobrar, se ingressa. Ô, Sérgio, você tá só escutando a conversa aí? É, só ouvindo. Ou você faz o quê, não é, Felipe? Rapaz, nós entramos com uma parceria de oração, de correr atrás dos patrocínios. E uma colaboração voluntária voltada extremamente pra obra de Deus. É, na verdade, a religião, a igreja, tudo isso é um trabalho voluntário, né? Pela fé das pessoas. Muito embora a gente saiba que circula dinheiro, eu não vou entrar nem nesse mérito. Mas, pastor, o que eu quero perguntar é o seguinte. Você vai pra um evento desse, você ora, você pede. Deus aviva uma pessoa que está fazendo tudo errado na vida prática dela? É porque a questão é essa. Lá no evento vai ser ministrado o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e eu ouvi a palavra de Deus, né? Então, o ministrante que eu estou ministrando, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, você vai ouvir o evangelho. A palavra de Deus tem poder pra curar, pra libertar, entendeu? Então, onde o milagre acontece? Porque o povo não vai ouvir apenas simplesmente o homem, mas vai ouvir a palavra. E o resultado da libertação, da cura, vem primeiro da palavra de Deus. E os ministrantes que vêm são pessoas preparadas pra isso que Deus chamou. Por isso que o milagre acontece. Pastor, como é que o senhor vê a seguinte situação? Uma pessoa vai pra um evento como esse querendo um milagre. Ela tem um problema insolúvel e ela quer um milagre. Por que que tem que ter um intermediário pra Deus conceder o milagre pra ela? Quer dizer, tem que vir um pastor lá de fora pra fazer uma pregação, uma oração pra ela ser beneficiada. Por que que Deus não age diretamente na vida dela? Isso é verdade. Mas, na realidade, Deus entregou dons aos homens, né? São... A Bíblia fala de nove dons espirituais. Primeiro são dons de elocução, que é profecia, interpretação de línguas, né? São os dons de elocução, profecia e interpretação de línguas. E aí vem depois o don de operação de maravilha, que é o don de poder, o don de curar e o don da fé. E Deus, às vezes, concedeu a esses homens dons de operação de maravilha, dons da fé, dons de poder, que são pessoas que são usadas mesmo para o milagre acontecer. E depois vem chamado o dons de revelação, que é discernimento de espírito, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento, né? Então, Deus dá dons a esses homens e prepara e, na hora, na realidade, eles olham e o milagre acontece mesmo. São pessoas que Deus escolheu para esse fim específico. Pastor, e o trabalho missionário de pastor, como é que o senhor avalia hoje em que o apelo de muitas igrejas e muitas denominações é muito forte? Se você chega em Rio Branco hoje, você tem centenas de igrejas diferentes. Por que que segmentou tanto? Por que que dividiu tanto? Isso, só lembrando dos três primeiros dons que eu falei, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, né? Tinha faltado falar um. Eu não entendi, repete aí para mim. Não, a quantidade de igrejas diferentes que existem hoje, por que que divide tanto? Por que que tem centenas de denominações? Eu sempre costumo dizer que é melhor abrir igreja do que abrir um boteque, um bar, um terreiro de macumba, né? Porque Paulo disse que importa que o evangelho seja pregado. Então, às vezes, um pastor pode abrir uma igreja com interesse de ganhar dinheiro, outro com interesse de fazer o nome dele. Mas, no fundo, ele está pregando a palavra. E a palavra que ele prega liberta. No fim, ele vai prestar conta com Deus. Porque a Bíblia fala que, no final, essas obras serão julgadas. Vai ter obras de palha, de feno, de madeira e de prédios preciosas. A de palha vai queimar porque vai arrepender, entendeu? O que vai ser aprovado diante de Deus é aquilo que foi feito de coração, por amor a Deus. O que eu gosto de conversar com os pastores é que, quando o cidadão, o indivíduo, o missionário, ele é ligado a Deus, ele tem uma vida reta e conhece, ele tem resposta para tudo, né? Inclusive, eu costumo falar, o pastor Luiz Gonzaga é meu pastor, presidente, né? E o pastor Pedro Abreu é o presidente da nossa convenção. Eu costumo dizer pro pastor Luiz, pastor, o senhor, nunca vi alguém fazer uma pergunta pro senhor porque o senhor não tem resposta na hora, entendeu? Então, Deus dá sabedoria pra isso. Sempre há, por isso que é bom sempre se aconselhar com o homem de Deus, sempre ele vai ter uma palavra certa pra vida da pessoa. Muito bem. A Viva Rio Branco é um evento que tá chegando aí, vai ser em agosto, né? Tá um pouco longe, mas vocês já estão divulgando que é pra... É, eu queria agradecer aqui ao Ceano, nosso amigo, que tá apoiando a gente aí. É quatro e cinco, mas Rogério, eu tenho uma agenda cheia, já viagem vinte e dois países e o Brasil todo ministrando, entendeu? Então, eu vou pra São Paulo sábado agora, volto na quarta. Então, eu vou e volto, vou e volto. Entendeu? É, aí o do tempinho que a gente tem é assim, entendeu? É na TV, é no rádio, pra quando chegar no dia tá tudo preparado. Olha aí, tem até o cartaz aí, olha só. Olha lá. A arte aí. Algumas das atrações. Eu não sei se a produção tem aí um trechinho de algum cantor que vai estar no evento, algum pregador. Põe aí, Laércio, vê se acha aí pra gente ouvir aqui e terminar a conversa. Primeiro reino, primeiro reino, primeiro reino de Deus. Pastor, esse aí é o Jonas de lá. Vai estar lá no evento. Esse camarada tem um público muito grande no Brasil. É aí, o estilo dele é... Ele é muito bom. Pra cima, né? Coloca muita gente no bolso aí do meu secular, viu? Muito bem. Então tá... Pastor, obrigado pela vinda, todos os convidados aí. Obrigado, Rogério. 4 e 5 de agosto na Concha Acústica, a Viva Rio Branco. Não perca, leve a sua família. A você de casa, muito obrigado por sua audiência. Um forte abraço a todos. A gente vai terminando o Gazeta Entrevista. Amém. Desejando pra você uma ótima noite. E a gente volta amanhã nesse mesmo horário. Até lá. Tchau. Tchau.